Eu vou faturar e já volto. Olha aí, meu pessoal. Quem me conhece sabe que eu sempre me dediquei a revelar grandes artistas, calouros, novos artistas, dando oportunidade para quem deseja seguir sua vocação e mudar sua vida. Vocês sabem disso. E nisso a Univavene e eu somos parecidos, somos iguais. Por isso é sempre muito especial falar sobre os 28 cursos superiores com nota máxima no MEC para você aprender uma nova profissão e garantir o seu futuro. É muito importante. E o melhor, com mensalidades a partir de R$ 109,90. A Univavene também tem mais de mil cursos de pós-graduação com mensalidades a partir de R$ 89,90. Só isso. Por isso, minha gente, se você procura uma oportunidade de seguir sua vocação, a oportunidade está aí, é essa. Para conhecer todos os cursos superiores e pós-graduação oferecidas pela Univavene, ligue. Ligue agora 0800-590-1110. 0800-590-1110. Ou acesse o site grupofavene.com.br. Comece 2022 com o pé direito. Para terminar, aproveite a super promoção da Univavene. É só apontar a câmera para, olha aí, do seu celular para o nosso QR Code, que está aparecendo aí na tela. Olha, e concorrer a mais de 5 mil bolsas. São 5 mil bolsas. Além de desconto entre 25% e 40%. Só Univavene.